Olá pessoal da Reset, eu sou o Gustavo, estou aqui com o Marcelo que também trabalha com a gente e um entrevistado mais do que especial, Rony Gomes, skatista, campeão mundial, campeão brasileiro, um cara que tem 22 anos e já conquistou muita coisa, coisa que gente que está nesse esporte há muito mais tempo ainda está lutando para conseguir, né Rony? Cara, a gente estava conversando ali fora e eu até tenho uma curiosidade de saber como é que você começou no esporte, você é muito jovem, quem te influenciou no começo, quem te apoiou no começo, como é que foi cara? Primeiro, boa tarde aí para o pessoal que está assistindo a gente, prazer estar aí e sei lá, o skate, eu comecei assim, eu sempre morei num bairro pequeno de São Paulo que era a Moca, então eu estudei num colégio pequeno, então eu andava num grupinho de amigos que viviam na rua, então a gente jogava bola e de repente alguém aparecia com uma raquete de tênis, a gente jogava tênis, aí numa dessas um amigo meu apareceu com skate, o nome dele é Júlio e ele é lá do bairro, então a gente, como era um bairro pequeno, a gente podia pegar o skate e sair na rua ali mesmo, ficava pulando calçado e meio que virou uma paixão, assim, a gente todo dia se ligava, saia do colégio, já ia junto para casa, pegava os skates, ficava ali descendo a guia, pulando a guia e foi mais ou menos assim que começou, e aí conforme eu fui gostando mais e mais, a gente começou a ir para as pistas de final de semana, aí meu pai viu que eu tava começando a gostar e aí de repente eu fazia, depois do colégio, durante a semana eu fazia aula de violão, fazia judô e aí eu parei de fazer violão, parei de fazer judô pra de repente dia de semana começar a ir pra pista de skate também, então o skate, depois que ele entrou na minha vida, assim, foi meio que uma paixão à primeira vista, começava em casa, eu tava assistindo vídeo de skate, quando eu tava na rua fazendo algum esporte era o skate, quando eu tava na internet era vendo vídeo, quando eu tava jogando videogame era o skate, então meio que foi indo assim. E desde quantos anos, cara? Você tá nisso já? E aí isso aí foi por volta, assim, dos 10 anos, 9, 10 anos, foi onde eu comecei mesmo, e aí conforme eu fui indo para as pistas, eu fui tipo, pô, aí você ia na pista à noite e acabava conhecendo um cara um pouco melhor, um profissional que tava ali, aí conforme você vai indo, você começa a ver panfletos de campeonatos amadores, iniciantes, aí você começa a dar a cara ali, tipo, conhecer mais, aí comecei a fazer mais amizades, então o skate é muito bom que é isso, é uma família, assim, diferente de outros esportes que nem o futebol ou o tênis que rola uma competição mais acirrada, o skate, assim, quando você tá começando a andar, é todo mundo seu amigo, todo mundo quer te ensinar, quer te dar um apoio, e aí fui aprendendo, fui evoluindo, comecei nesses campeonatinhos amadores, fui evoluindo, até a hora de, tipo, sair numa revista, ter um destaque, de repente viajar, ter um patrocínio. Você se profissionalizou no skate com 18 anos, né, cara? Como é que foi essa profissionalização? Putz, na verdade, assim, tudo, graças a Deus, tudo foi encaminhando, assim, passo a passo, então, eu era novo, eu era pequeno, tipo, tinha 10, tipo, até os 15, 16 anos, ainda era tudo uma brincadeira, e aí, conforme eu fui ficando mais velho, foi tudo automático, comecei a ter o patrocínio, comecei a viajar, então, quando eu fiz 18 anos, era hora de optar, putz, vou fazer uma faculdade, ou vou de cabeça no skate, e aí, meus pais me apoiando, eram 18 anos, que ainda é um pouco novo, você decidiu o que você quer pra sua vida, e aí, foi bom que foi isso, eu meio que foquei no skate, fiz minhas viagens pro exterior, e aí, evoluí pra caramba nisso, comecei a competir lá fora, e aí, tô até hoje, tipo, hoje tô com 22, tipo, foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida, não poderia estar vivendo melhor, tipo, hoje eu tenho alguns patrocinadores legais já, tipo, que me apoiam, consegui conquistar a minha pista. Hoje em dia, você compete com os ídolos da sua infância, você até, inclusive, em algumas ocasiões, consegue vencê-los e tudo, caiu a ficha quando você se viu nessa situação, você sendo melhor que os seus ídolos, você competindo com o mesmo nível que eles, e de repente, até sendo ídolo de outras crianças hoje em dia? Pô, vou te falar que é uma coisa meio doida, assim, porque como eu te falei, assim, eu comecei ali do nada, brincando, e aí a gente até sonhava, pô, será que... Eu ficava assistindo, tipo, eu vi o Bob, eu vi o Sandro, eu vi o Ed, eu ficava tentando achar vídeos dele, tipo, criança, pra ver se eu, tipo, com a idade deles, ainda dava pra chegar, tipo, quando eu estivesse mais velho, e aí, você vê que as coisas, se você manter o foco, e é o que você gosta, e evoluindo, as coisas vão acontecendo. Então, hoje, quando eu tô ali na plataforma, é até meio doido, assim, você vê, putz, eu tô competindo contra o Bob, eu tô competindo contra o Sandro, então deixa acontecer, assim, vou ali, tipo, sempre dá uma pressãozinha, fica meio nervoso ali na hora do campeonato, mas é muito bom, assim, a sensação de estar ali, de estar fazendo o que gosta, é demais. E falando de ser ídolo, o Rony tem uma pista lá em Atibar, inclusive, a gente tem fotos da pista lá, tem o Ralf Pipe que é profissional, é o mesmo nível que você encontra nos Estados Unidos. Você foi lá, né, Marcelão? Fui lá, inclusive, um fotógrafo, a gente tirou, fez uma, a gente fez uma, viu como é que é, né, a gente fez um rolezinho lá com o pessoal, e é muito bacana ver que eles vão lá, vão treinar, mas ao mesmo tempo, sabe, eles estão evoluindo bastante, o mesmo pessoal que tá evoluindo lá, treinando junto, eles estão competindo um contra o outro, quer dizer, a gente pega esse resultado último da Copa Brasil, a maioria que se deu bem, treinou com o Rony Lomis, quer dizer, além de ele tá indo muito bem como skatista, o cara, ele tá virando formador, já, de talentos, né, quer dizer, tá ajudando a evoluir muito o skate no Brasil, né, cara? Tipo, a ideia da pista foi realmente, tipo, um sonho que eu consegui concretizar, e aí conforme eu fui, que nem eu passei pra profissional, e aí começou a ter muitas viagens pro exterior, e aí na época ainda faltava estrutura no Brasil pra eu poder, tipo, eu tinha já uns patrocínios, mas ainda não tinha, tipo, onde eu, como é que eu vou bater de igual pra igual com o pessoal lá na gringa, que tem as rampas perfeitas, e aí a gente começou a batalhar, meu pai queria eu próximo da família, próximo dos meus amigos por aqui, então comecei a batalhar pra conseguir conquistar a rampa, e fui atrás dos meus patrocinadores, graças a Deus eles, pô, me apoiaram do início ao fim, conseguiam construir a rampa, e aí foi legal porque, assim, eu gosto de abrir a rampa, e, pô, seria muito injustiça da minha parte ter a rampa lá e não deixar o pessoal que também tá ali batalhando pra conquistar um lugar andar, e, pô, hoje a gente vai lá todo, pô, praticamente toda semana a gente anda lá umas duas, três vezes, e se diverte, é todo mundo dando risada, não tem aquela rivalidade, a gente fala que no skate é todo mundo amigo mesmo, porque ali no campeonato todo mundo quer ter uma colocação, mas você não tá ali torcendo pro cara errar, você quer realmente fazer o seu, e se você ganhar, você foi o melhor, sabe? E é isso que é bom, porque acho que isso ajuda você evoluir, você não fica naquela pressão, imagina se todo dia os caras fossem treinar lá, eu ficasse tipo, putz, não quero que esse cara aprenda a tal manobra, não quero que, então, é, skate é isso, e aí foi legal o dia que vocês foram, até que foi um dia especial, que foi até onde é que o Bob foi lá, que, pô, Bob é um cara que, desde o videogame ali, o cara ídolo, até quantas vezes o cara foi campeão ali de X Games, de Mundial, então, hoje o cara é parceiro, quando eu tô na Califórnia, eu ligo pra ele, a gente vai andar na casa dele, quando ele tá no Brasil, a gente se fala, é meio que tipo um sonho que virou realidade mesmo. Você falou dessa amizade toda que existe no skate, eu, pelo menos, que sou levemente leigo nessa história, cara, eu tenho a impressão do seguinte, pô, é meio mal até torcer pro cara não acertar a manobra, porque se ele errar, ele vai cair, vai se dar muito mal, né, cara? Exato, assim, no skate, quando a gente tá aprendendo a fazer as manobras, a primeira coisa que a gente aprende é errar, então a gente acaba errando bastante, e não caindo tanto, então, por isso que é bom a gente aprender bastante, realmente, assim, se torcer pro cara errar, pô, no esporte radical ainda, sabe? Não é uma coisa muito legal. Agora, o seu centro de treinamento tá pronto, você considera, você tá fazendo um bowl ali também, né, que pra quem não sabe, é uma piscina vazia, onde vocês fazem um monte de manual, um monte de loucura ali. Exato. É o seu centro de treinamento ali que você tá deixando pronto, né? Bom, acho que, exato, tô deixando pronto, assim, não sei se vai chegar um dia que eu vou falar assim, tá pronto, porque eu sempre vou querer fazer alguma coisa a mais, sempre que tiver um espaço, eu vou querer pôr uma pistinha, uma transição, então, tipo, o Ralf foi a primeira coisa que a gente fez, já fazem dois anos que a gente fez, aí agora a gente tá concretizando a outra pista, que é o bowl, que é outro lugar que é muito legal de andar, fazer um caiva, como se estivesse surfando mesmo no skate, e ao mesmo tempo que a gente fez o bowl, a gente já fez uma mini rampzinha, que é uma outra rampinha um pouco menor pra poder treinar ali, passar pro Ralf, passar pro bowl, então, pô, tá virando um lugar dos sonhos, a gente quer mais pra frente poder abrir aí pra molecada também ir lá aprender, de repente fazer escolinha, então é um lugar que eu tô construindo aí aos poucos, se Deus quiser vai virar uma referência aí. Você fala que vai pros Estados Unidos treinar com o Bob, lá na Califórnia, que tipo de treinamento diferente você faz lá, que você não consegue realmente fazer aqui no Brasil? Bom, o que eu faço de diferente lá na Califórnia, primeiro é a mega rampa, que não tem uma concreta aqui no Brasil, e é uma rampa que eu gosto muito, assim, no começo eu tinha muito medo, mas assim, pra quem anda no Ralf, que gosta de dar aéreo, a mega rampa é a evolução, e eu acho que é onde a galera quer chegar, e tipo, quando eu tô lá, a gente fica realmente focado, às vezes acaba nem querendo andar muito no Ralf, no bowl, que é ficar ali na mega rampa direto, e a Califórnia é muito a vivência do skate, sabe? Você acordar de manhã, você vê muita gente na rua usando o skate pra ir pra todos os lugares, vai no mercado, vai ali, você vê os atletas de alto nível que estão competindo sempre X Games, mundial, então você vê como que é o dia a dia do pessoal, a Califórnia é um lugar que se evolui muito, sabe? Sem pensar, você tá ali, às vezes você nem vai pra pista, mas você tá evoluindo. Respira o skate, o esporte radical. Eu tava ouvindo uma entrevista do Sandro Dias, na 89, a semana passada, e ele tava falando um pouco do tipo de competição que existe hoje pra um skatista profissional. Na sua opinião, como é que tá hoje a situação, o cenário pro skatista profissional? O Sandro disse que o circuito mundial, pelo menos, ele tava meio capengando, ele tava com poucas etapas. Como é que tá a vida de um skatista profissional hoje? Assim, tipo, hoje em dia no Brasil tem melhorado bastante, hoje em dia a gente tem um circuito patrocinado por um banco, que tá bem concreto, sabe? São algumas etapas que demorou anos pra ter um circuito concreto, assim como esse, de ter um ranking no final. Mas, é, vem passando por várias fases, assim, o skate já teve várias fases difíceis, e, assim, realmente o mundial tá meio difícil, rola uma etapa ou outra, não tá tão focado. Então, você tem que meio que se, tipo, desbravar aí, tipo, vai pra Europa, vai, corre X Games, tenta fazer uma manobra nova, solta um vídeo. Então, eu acho que o skate também não é só competição, você tem que tá sempre, tipo, pô, tá evoluindo o esporte, aprendendo manobra, tá indo em pico inusitado, que ninguém nunca andou. E, pra se viver de skate, eu acho que é isso, acho que você tem que, além de focar no campeonato, nos treinos, você tem que tentar inovar e tá indo pra todos os lugares e acaba acontecendo. Tipo, tá melhorando, mas eu acho que ainda tem muito pra melhorar. Hoje, pô, você vê que os skates estão bem mais profissionais, a galera treina bastante, tanto que nos campeonatos o nível tá muito alto, sabe? Por mais que tenha menos etapas, assim, durante o ano, quando tem uma etapa o nível é demais, o público gosta, quem tá assistindo na TV, acredito que também goste bastante. Você acha que no futuro próximo vai ser possível um skatista se tornar um competidor de alto nível sem sair do país? No futuro próximo? Pô, eu acho que é isso que a gente tá trabalhando, assim, a gente tem uma confederação hoje que é a CBSK, e aí a gente tenta ser bem unidos, assim, pelo menos quem tá aí na luta aí, os skates mais de ponta, tentar sempre se unir e tentar fazer o melhor pro skate, porque, assim, hoje tem alguns skates que já vivem só do skate brasileiro, assim, que é o Dan, o Ítalo, é o Vovô, é o Léo, tem alguns nomes aí, se eu esqueci de alguém aí, me desculpe, mas, assim, que já estão, tipo, acabam não competindo tanto no exterior e conseguem ter alguns patrocinadores brasileiros que apoiam o pessoal pra competir o circuito aqui, é claro que acaba não tendo tanto destaque como a galera que vai viajar, e, assim, eu acho que como eu te falei, assim, pô, um banco patrocinando um circuito, sabe, uma marca que não tem a ver com skate, quer dizer que o esporte tá crescendo e que tem muito pra crescer ainda. Ih, cara, deixa uma mensagem pro pessoal que quer, que começou com você num bairro pequeno, numa escola pequena, que tinha esse sonho e, de repente, tá aí, cara. Sendo também, além de um grande competidor, formando outros grandes. Assim, eu recebo muitas mensagens do pessoal, ah, como é que você consegue um patrocínio, como é que você vai pro exterior, eu acho que o jeito é, tipo, você andar de skate, principalmente se você é novo ainda, eu acho que tem que não pensar tanto nisso e não pensar tanto no esporte, é conseguir estudar, focar mesmo no estudo e levar o esporte como lazer, porque se você for evoluindo, aprendendo as manobras, se destacando, você vai chegar uma hora de você ter o seu patrocínio, vai chegar uma hora que você vai estar competindo de igual pra igual com o pessoal melhor, eu acho que é isso, você tem que manter o foco. Foi o que eu fiz, assim, eu, a gente sonhava, assim, putz, será que a gente vai conseguir um dia chegar no profissional? Mas, assim, não era aquilo de chegar na rua e ter que treinar uma manobra, se eu não acertar, eu vou ficar bravo. Hoje em dia a gente vê muitos pais, assim, forçando a criançada desde pequeno, tipo, e eu acho que não é isso, eu acho que é como se ele estivesse fazendo uma aula de violão, como se ele estivesse fazendo uma aula de judô e quanto mais ele se divertir, mais ele vai evoluir. E aí na hora que tiver que acontecer, acontece, sabe? Vai estar já evoluindo, já vai estar no nível de manobras legais. Acho que é isso que é o conselho que eu dou, assim, é deixar a criança crescer legal, se divertir, e aí quando ela tiver que optar, ela vai estar preparada pra receber uma pressão, de ter que correr um campeonato. É, a gente, dá pra falar que o skate é o segundo esporte do brasileiro, né? Porque a gente trabalha com esporte, vive nesse dilema, ah, não, será que é o MMA? Será que é o vôlei? Não, é o skate, né, cara? Todo lugar que você vai, tem até uma, ali aqui em São Paulo, tem um monte de lugar hoje que o pessoal tá andando, né? É isso, né, cara? O importante é praticar o esporte. É praticar, pô. Muita gente se divertindo, né? Se divertir, porque eu acho que se você bota uma pressão, de repente, desde o início, assim, você, pô, acabou de começar do desquite, já que aprender aquelas manobras, meio que forçar a coisa, acaba não fluindo. Então, eu acho que se você tá ali, se divertindo bem com você mesmo, aprendendo manobra, uma hora vai chegar a sua hora, sabe? Não tem segredo, assim. A gente fica muito nessa de, putz, como é que faz? Como é que eu vou conhecer tal pessoa? Eu acho que não tem segredo. Eu acho que você tem que deixar fluir, evoluir. Vai pros campeonatos, né? Vai pros campeonatos. Foi o que eu falei, quando eu comecei, pô, tinha os panfletos ali nas pistas, pô, tem campeonato ali, campeonato aqui, mete a cara lá, pô, você vai ficar em décimo, vai ficar em décimo quinto, vai ficar entre os primeiros, pô, legal. E nisso você vai evoluindo, sabe? Você vai aprendendo passo a passo. Foi como eu falei, tipo, na minha vida, pelo menos, quando chegou a hora de optar, tipo, putz, vou trabalhar com alguma coisa, vou andar de skate, eu já tava, pô, encaminhado, já tinha meus patrocínios, e aí já foi mais fácil de lidar com essa situação. Cair no skate é comum, né, cara? Você tava falando pra gente que tem um jeito de aprender a cair. Como é que é isso, cara? Como é que você cai ali? Eu sei que no judô, em algumas artes marciais, você tem até a manha de cair ali, mas no skate é... Sim, na verdade, assim, o jeito... Pra começar a andar de skate, o indico primeiro é pegar um skate, não ir pra uma pista, é assim, tipo, pegar um solo aí, um chão liso, aprender direitinho, se equilibrar, fazer a batidinha assim, fazer as curvas, e aí quando você já tiver aprendido isso, aí passar pra umas pistas. E assim, na rampa, que nem no halfpipe, na mega rampa, num bowl, de repente, um pouco maior, a gente usa bastante joelheira. Então, assim que a gente aprende a andar, a primeira coisa é sempre escorregar de joelho, porque aí a gente voa no aéreo ou passa na borda, vai dar alguma coisa errada e já escorrega de joelho. Então a gente acaba errando bastante e não caindo tanto. E acho que é isso, é tipo, aprender passo a passo, de repente você vai andar de street, o pessoal sabe dar uma corrida, sabe dar uma rolada, então acho que é ir pegando as manhas e, tipo, pra criançada sempre, tipo, o que tá começando é bom usar os equipamentos pra pegar uma confiança um pouco maior. E eu acho que é isso, é tipo, aprender a cair de joelho, e tentar se machucar o menos possível. Você já se machucou muito, cara? Pô, eu já, graças a Deus eu tive bastante sorte, assim, ainda nunca tive que fazer uma cirurgia muito difícil, assim, de, tipo, por placa, pina, mas já virei o pé algumas vezes, quebrei o braço, quebrei uma vez um mocinho da mão aqui que foi o escafote que foi meio chato, tive que ficar de gesso durante alguns meses. Isso, infelizmente, vai acontecer, você querendo ou não, é um esporte radical, por mais que a gente tome o máximo de cuidado possível, pode acontecer. aí o jeito é descansar, focar nos vídeos, ficar bastante, fazer entrevista. Cara, eu tenho só uma curiosidade, assim, eu já me imaginei algumas vezes olhando ali pro Ralph, cara, e ali em cima, com o skate, e falo, puta, e agora? Eu, na mega rampa, você lembra da primeira vez, você subiu lá, cara? E aí, como é que você... é assim, dá muito medo, até o Ralph Pipe mesmo, as primeiras vezes que eu fui, assim, você olha pra baixo, eu vejo pela galera que vai, assim, que nunca viu, acha que você vai, tipo, cair lá pra baixo, assim, e na verdade, se você olhar, tipo, a rampa te acompanha. Então, é, tipo, manter a calma, assim, a gente fala que o primeiro drop, que é a primeira descida que você faz na vida, assim, num Ralph, ou numa mega rampa, é uma das malabras mais difíceis, porque, realmente, você não sabe muito o que vai acontecer, você nunca descer uma rampa daquele tamanho. Então, é manter a confiança, tipo, se você já tá dando aquelas batidas legais, pelo menos no Ralph, se você tá dando aquelas batidas legais, é subir lá confiante, pôr pra baixo, que vai descer. Já na mega rampa, você já tem que tá, pô, num nível legal de aéreo, já tem que, pô, tá alguns anos no skate, e também, aí, confiante, porque a gente desce de uma rampa bem alta, são 27 metros, é muito alto, é muito alto, aí a gente pula um buraco, de 20 metros, e aí atinge um quarter de oito, que aí é onde a gente dá aquele, maior aéreo lá, e aí é, tipo, ouvir as dicas de quem já tá andando, sabe, posicionar o corpo sempre pra frente, nunca pra trás, pra não dar aquela espirrada, é como quando o cara tá aprendendo a dropar, é deixar o corpo mais pra trás, e de repente cair, então é descer confiante sempre com o corpo pra frente, e confiar em Deus. E vai que vai, né? Independente da técnica, eu tenho que confiar em Deus. Pra gente encerrar, então, o que que o pessoal, os seus fãs, e até a gente mesmo, que tá acompanhando mais de perto a sua carreira, o que que a gente pode esperar em 2015? O que que você tem pra correr aí? O que que você imagina? 2015 agora é tipo, focar o máximo possível, igual eu venho fazendo esses anos, quero, pô, de repente conquistar um pod aí, nos X Games, quero de repente abrir minha pista aí, pra, pra o público de repente, conseguir conhecer, eu recebo bastante mensagens pra galera, que a galera quer ir lá conhecer, ou de repente poder abrir, eu acho que é isso, eu vou continuar aí, tentando evoluir, vou soltar bastante, eu gosto muito das mídias sociais, então a galera que quiser acompanhar aí, o Rony Gomes, meu site, e eu acho que é isso, é continuar no circuito, competindo, filmando, e 2015 vai ser um ano bom, como vencer, vencendo esses outros. É isso aí, então você volta aqui pra gente falar, pô, mais sobre skate, combinado? Com certeza, é um prazer aí. Obrigado, viu cara, valeu mesmo, valeu, valeu, um abraço.